O técnico do Infantil, Felipe Lins. Felipe, o que representa você aqui, o treinador vencedor do primeiro jogo do CT? O que representa esse CT em um das cobras para o Santa Cruz? Bom, primeiro jogo, mais uma brincadeira para a gente mostrar os grupos que estão fazendo parte hoje da base, da Infantil Sub-13. E o objetivo maior é exatamente a gente dar o pontapé inicial aqui nesse CT, há tanto tempo que a gente faz questão e cobra isso aqui, e hoje o Santa Cruz está com esse projeto, está com esse espaço que já virou uma realidade, realmente ficou para a história. Agora todo mundo que veio para esse momento aqui hoje vai entrar para a história do clube, e certamente a gente espera o mais rápido possível estar usufruindo daqui a pouco com os campos todos aí. E com certeza, se o Santa Cruz já era formador de atleta, hoje com certeza vai ser muito mais ainda. Agora você que trabalha diretamente com os jovens, com a base coral, dá para ter noção do ganho que vai ser essa estrutura aqui, Felipe? Exatamente. A gente hoje tem um pouco de dificuldade em relação a isso, porque quando se trata de um CT como esse, já é o grande convite para os atletas que querem fazer parte do grupo. O projeto nosso é para daqui 5, 6 anos, esse grupo que está com a gente hoje, daqui a pouco vem o grupo dos juniores, certamente isso vai ser um grande marco na história para o futuro. Você ter um CT hoje, como os outros grandes têm e a gente está tendo, e hoje a gente ainda tem méritos na frente, porque hoje o lugar mais fácil, o lugar mais apropriado para o atleta crescer, a gente está vendo, está a prova aí no profissional, que é aqui no Santa Cruz. Então com esse CT só vem acelar tudo isso que a gente já vem fazendo na base, e a perspectiva de lá na frente o profissional ter muito fruto de quem vem daqui de dentro do clube.